Fala galera, Valda XRE, galera, olha só Um bairro aqui famosíssimo, o bairro do Inferninho Só tem um nome, viu, mas é tudo de bom o bairro aqui Muito tranquilo, abraço para corredor Abraço para todos que moram aqui, ó Bairro Inferninho Aqui em Parajurô, um bairro bem tranquilo, viu Só tem um nome mesmo estranho, mas é bem tranquilo o bairro Muito bom de se morar aqui Evoluiu muito, galera, aqui, viu Aqui era muito mato, muito terreno vazio, né Agora encheu muito de casa, está bem legal agora, viu Direto você vai para o Passu Você vai para o Passu direto e para cá você dá acesso A avenida ali principal, né, Monteiro Dourado Olha só Bairro Inferninho, um em Parajurô Vamos pegar aqui à esquerda Para a gente chegar aqui ali até o galho, né Seu Raimundo Seu Raimundo Ribeiro Ali tem outra rua, né, mais tranquilo É isso aí, essa daqui é a avenida principal, né Para quem vem lá do galho Passando ali Farmácia Parajurô A nossa Parajurô Passando pelo Fábrica De Camarões O Enéas Aquele abraço Espetinho Potivar, né Espetinho Potivar Aquele abraço aqui no Parajurô Muitas opções Olha só Valda XRE Se inscrever no canal Dê aquele like Compartilha Na avenida principal de Parajurô, né Saindo ali do Bairro Inferninho Eu pensei que lá pelo Inferninho Eu ia ter acesso aqui a essa rua Borracharia O Alex O Alex Filho abraço É isso aí, borracharia O Alex Chegando ali no galho Galho de Parajurô Olha só O Bacaça-Cabaça Meu Tá de nome estranho, né Bacaça-Cabaça Amigo Oficina Valdemir Filho abraço O Gilso Borracharia O Gilso Desenrolando tudo aí, ó Supermax Em Parajurô Supermax Ali tudo tem rua Oficina O Neto E aqui a entrada do galho, né Que merecia Ter uma entrada aqui bem legal, né Nosso Parajurô Mas não tem nada Olha só Temos ali o posto São José E aqui na C040 Terminando aqui pelo galho A margem da C040, né É isso aí, galera Valda AXRE Se inscreva aí no canal Vê aquele like Compartilha